Internautas, um grande abraço a todos, estamos iniciando a nossa cobertura do clássico 408. É a contagem que nós da Mix Media, do site e minhas redes sociais, adotamos. Porque o Figueirense adota um número, o Havaí outro, historiadores outros e ninguém chega a consenso algum. Como nós já estamos há um bom tempo na mídia e sempre utilizamos o que o Coronel Osni Meira divulgava antigamente, para nós, 407 clássicos disputados, esse é o 408. Florianópolis amanheceu com o vento sul, temos aí sol, muitas nuvens e uma temperatura agradável. Ainda bem, pelo menos não vai chover, muita gente já caminhando na Avenida Beira Mar Norte, na Beira Mar de São José, na Beira Mar Continental, torcedores já no entorno da ressacada, já tem fila sendo formada numa das bilheterias aqui do estádio Doutor Aderbal Ramos da Silva e no entorno da ressacada o torcedor vai chegando aos poucos. O importante é que venham para muita paz, que vença realmente o melhor e que tenhamos um grande clássico para um grande público. Já estamos com toda a equipe a postos. A partir de agora, começa a nossa cobertura.